Tem alguém aí? Hahahaha Dragonmine é do meu amigo Anton Pete Clouds é o nome da produtora, desenvolvedora e distribuidora e vamos falar sobre o jogo aqui Dragonmine é um jogo de um garimpeiro que está preso numa mina de ouro com criaturas desconhecidas algumas são neutras algumas agressivas algumas são irritantes atravesse inúmeros labirintos e tente chegar a caverna cheia de ouro esperando no final mas lembre-se a jornada não será fácil pense rápido mova-se com precisão para chegar a saída qualquer atraso pode resultar no portal de fuga ser coberto com água misteriosa bloqueando a sua saída então é isso é muita velocidade de raciocínio muito pulo rápido para lá e para cá e vamos buscar e passar de algumas fases do Dragonmine aí que é um joguinho que o Anton mandou lá da gringa aí para a gente Pete Clouds valeu pelo game vamos fazer aquele review maneiro aí depois do YouTube se você não é inscrito se inscreva no canal se você não deixou seu like cola no like aqui embaixo e compartilha para Deus do mundo no caso aqui Odin compartilha em nome de Odin Odin estou sentindo este cosmo de dentro desta armadura então é Odin olhando aqui o negócio Made in Unity Pete Clouds abertura do game aí ó filha de olho o ouro não vai bero errou tá preso na mina com dragão Agora vambora, bicho Corre, Berg Muito boa a abertura do jogo Por isso que eu botei E vai, logicamente, lá pra nossos cortes no YouTube Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe pra geral Treinamento Foi um negócio difícil de fazer Três dias depois Aí, ó, subi aí, ó Para baixo Beleza, beleza Então o basicão aqui Ele passa aqui já no início do jogo Vamos lá, vamos pro nível de verdade Karate Kid A hora da verdade Só joguei essa parte aqui Eu não entendi o que ele falou Eu quero ir Olha, ó E a água A água fica aí Eita, tinha um despeto ali no bicho A água também mata a gente Olha o olhinho do bicho ali Yes Passei O boneco se move muito rápido. Ai, ai. Ué, e daqui? Ah, tá. Mano do céu, pensei que ia morrer já. O jogo é daqueles que você fica horas jogando. A gente perde muita paciência? Sim, também. Ah, não acredito. O que foi isso, cara? E o barulho da água, sim. É nisto. Não, não vou tentar pegar aquilo aí, não. Boa, garoto. Vamos lá. Próximo nível. Eita, ei. Vai, 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 vai. Ué, a chama está fechada. Também. Ah, eu tenho que ter um ninho. Vamos nessa, vamos nessa. Ai, cara. Ai, pensei que eu era. Estava ali. Este jogo está sendo vendido na Steam. Ufa. Ui. Vai, vai, bicho. Passa logo. Meu Deus. Ah, meu, não acredito. Falei? Meu Deus. Muito, muito triste. Este é arroz. Mais difícil que o Dark Souls. Muito mais. Eu sou apassionada por animais. Eu amo eles e eles me amam. É isso aí. Na machiota que... Ah, não acredito, cara. O jogo já está muito difícil. Malabada, ô. Moleque bom. Joga muito, cara. Marcos ainda me poupilou. Eu vou só... Caraca, joga muito, maluco. Mano do céu. Estou aqui. Até saiu a paciente aqui. Curti essa fase. Ai, caraca, cabelo ali. O que é aquilo? Caraca, me deu um assustão. Silence! I kill you! 230 moedas. A meta. Quando chegar na meta, a gente dobra a meta. Não vamos colocar uma meta. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, dobramos a meta. Oh, my God! Criado? Passei? Caraca, passei, maluquinha. Eu não entendi o que ele falou. Ah, morri. A saída já dá pra ver. Caraca, bicho. Sai daqui. Acho que abriu, hein? Abriu. Isso exploda. Vou embora. Caraca, olha a farra. Ah, meu Deus. Estou ferrado. Ei, ei, ei. Essa aí não vou passar, não. Tua solução é a igreja, irmão. Meu Deus do céu, olha isso. Caraca. Três semanas depois, muitos meses depois. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Relaxa. Olá, meu amigo. Eu estou indo. O Bajil Mad Cat é um dos desenvolvedores aqui do nosso Jogueiro Invernal. Ai, ai, ai. Seis horas e meia depois. Meu Deus do céu, parceiro. Essa é a garça aí, compadre. Eu sou o Viken. Obrigado. Obrigado, Alden. Eu sei. Eu sei. Eu preciso mais treinamento. Obrigado por assistir, Sr. Anton. Mas na segunda vez eu encontro o match. Valeu, galera. Se inscreva no canal. Deixa seu joinha aqui embaixo. Não te custa nada. Compartilha para quem você quiser. Para quem você gosta e para quem você não gosta também. É isso aí, galera. Muito obrigado aí a presença. Grande game, Dragon Mine aí. É isso aí, galera. Show, show, show. Tchau, tchau. Tchau, tchau.